Boa noite a todos e a todas, mais uma vez em mais um GC Online. Nós esperamos que seja um tempo precioso para você, para a sua família, para todos quantos que estiverem participando conosco. Toda quinta a gente está aqui, você está aí e tem várias outras pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo que participam com a gente, são alcançadas, abençoadas e também abençoam a gente. Eu quero nessa noite pedir a você para que feche seus olhos por um instante para eu poder orar por você, por nós, por cada um dos nossos GCs, em nome de Jesus. Pai, obrigado mais uma vez pela nossa vida. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. O Senhor tem sido um Deus tão detalhista, Pai, que tem cuidado da gente, Pai, nos mínimos detalhes. E nós só temos motivos para te agradecer, para te honrar, para te bem dizer. Nós queremos nessa noite dar-te glória, honra, louvor e majestade, porque tudo vem de ti, tudo é para ti. Eu oro, Pai, por cada vida, Pai, de cada irmão que está participando conosco desse GC. Eu oro, Deus, pedindo para que o Senhor alcance os corações que estão perdidos ou desalinhados. Alcance também os corações que estão alinhados, Pai. Eu oro, Pai, para que cada pessoa, Pai, que esteja participando com a gente, Pai, pode ser dentro de uma penitenciária, Pai, em algum leito de hospital. O Senhor sabe daquilo que o Senhor pode fazer e nós cremos no teu nome, Pai. Nós confiamos em ti nessa noite. Pedimos por cada líder de GC, Pai, por cada uma de nossas células. Pedimos, ó Pai, por cada anfitrião. Pedimos, ó Pai, por cada nova célula, por cada GC infantil, por cada GC de casal. Nós pedimos, ó Pai, fortaleça, Pai, os nossos líderes, ó Pai, em nome de Jesus. Que enquanto nós estivermos aqui, seja um tempo precioso para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Quero convidar você a adorar Jesus nessa noite conosco aqui. Raíssa. Nós te adoramos, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés do altar E todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Vem tomar o teu lugar Pois tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós E manda a tua chuva Neste lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo Oh Deus E o som do céu Nós vamos ouvir Vem soprar teu vento Suave Hoje aqui Eu vou declarar O único nome Que salva Jesus Teu nome é sobre todo nome Jesus Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés do altar E todos os meus E todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Vem tomar o teu lugar Pois tu és bem-vindo aqui Ou vem sobre nós E manda a tua chuva E manda a tua chuva neste lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo Deus E o som do céu Nós vamos ouvir Nós vamos ouvir Vem soprar teu vento Suave Hoje aqui Eu vou declarar O único nome que salva O nome de Jesus 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 Vem sobre nós E manda a tua chuva Neste lugar Neste lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo Deus E o som do céu Vamos ouvir Vem soprar teu vento Suave Hoje aqui Eu vou declarar O único nome que salva O nome de Jesus 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 Vem sobre nós E manda a tua chuva Neste lugar Em tua presença vou me derramar E declarar E declarar que é santo o Deus E o som do céu Vamos ouvir Só pra teu vento Suave Hoje aqui Eu vou declarar O único nome que salva Jesus Jesus Nós confiamos em ti Jesus Nós confiamos no teu amor Atraia o nosso coração A ti Jesus Jesus Oh 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 Senhor O teu amor Me arrebatou Me arrebatou O meu desejo O meu desejo é estar Contigo pra sempre Contigo pra sempre Contigo pra sempre Eu quero conhecer Teu coração O teu amor É tão mais doce Que tudo que eu já provei Eu quero conhecer Teu coração É Atraia-nos Atraia-nos ao teu amor Jesus Senhor O teu amor Me arrebatou Me arrebatou Me arrebatou Oh Oh E o meu desejo É estar Contigo pra sempre Contigo pra sempre Contigo pra sempre Oh Oh Então traga-me pra mais perto E leva-me mais profundo Deus Eu quero conhecer Teu coração Teu coração O teu amor É tão mais doce Que tudo que eu já provei Eu quero conhecer Teu coração Então traga-me pra mais perto E leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Grande é Grande é o seu amor Por mim Grande é o seu amor Por mim Grande é o seu amor Por mim Grande é o seu amor Jesus Grande é o seu amor Jesus Grande é o seu amor Então traga-me pra mais perto E leva-me mais profundo E leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu coração O teu amor A gente quer conhecer A gente quer conhecer A gente quer conhecer A gente quer conhecer Pra ver a nossa vida Recebendo um norte A gente quer conhecer Pai Os teus desejos pra nós Os teus planos pra nós Por isso Por isso que nós estamos cantando Pra que o Senhor nos leve Pra mais perto Nos leve Pra mais profundo E nos faça conhecer Teu coração Qual é a tua vontade Quais são os teus desígnios Deus O que que o Senhor deseja Hoje aqui na posição de servos Filhos e filhas Nosso desejo é Conhecer Os teus desejos Os teus pensamentos sobre nós Os teus pensamentos Tua vontade pra nós Toma o nosso coração E a nossa vida E nos ensina Pai A viver uma vida de submissão A tua vontade Por isso nos guarda Pai de nós Nos guarda Pai desse inimigo que sou eu Do meu inimigo que sou eu Nos apresenta a tua vontade Nos dê paixão por ela Nos arranca Pai Desses lugares cômodos E nos faz Contemplar com os teus olhos Nos faz Perceber os teus desejos Essa é a nossa oração Nessa noite de quinta Esse é o nosso desejo Que o Senhor seja exaltado Seja conhecido O nosso desejo é que O Senhor se revele a nós E se revele a outros mais Toca no nosso coração E faz da nossa vida Pai Ou nos faz viver uma vida que te agrade Ó Deus Que te exalte Que te bendiga Que te bendiga Em nome do teu Filho Jesus Amém Amém E amém Mais uma vez Boa noite a todos e a todas A paz de Deus A lição de hoje É uma vida segundo o Espírito de Deus Uma vida segundo o Espírito de Deus E o texto é Atos 24 e 25 24 Verso 24 e 25 Atos Capítulo 24 Verso 24 ao 25 Vários dias depois Félix veio com Dúzila Sua mulher Que era judia Mandou chamar Paulo E ouviu falar sobre a fé Em Cristo Jesus Quando Paulo se pôs a discorrer Acerca da justiça Do domínio próprio E do juízo vindou Félix teve medo E disse Basta Por enquanto Pode sair Quando Melhor Quando achar conveniente Melhor Quando achar conveniente Eu mandarei chamá-lo de novo Até aí Bem Nós estamos aqui Mais uma vez Lendo Atos E aqui A nossa lição da semana Nos propõe Uma conversa Ou uma reflexão Acerca dessa vida Que deve ser vivida Segundo O Espírito de Deus Ou o Espírito Santo Segundo essa pessoa Da divindade E a lição diz pra nós Que o governador Félix E sua esposa Que era judia Foram ter com Paulo Que estava preso Em Cesareia E eles Passaram ali Passaram a ouvi-lo Paulo falou a respeito Da salvação Ao homem Por meio da fé Na obra E na pessoa De Cristo Jesus Contudo Quando Paulo começou A falar da justiça E do juízo vindouro E de como andar Segundo a vontade de Deus Ou segundo o Espírito Santo Quando Paulo começou A falar sobre Como viver uma vida Ou como existir A partir do conhecimento De Deus Obedecendo a Deus Esse Félix Não quis mais ouvir Né? Então A lição diz pra nós Que Félix Não quer mais escutar Paulo Porque Ele ouve até onde compete Onde é conveniente A partir do momento Que fala sobre justiça Juízo vindouro Vida segundo o Espírito Félix não quer ouvir mais Ele fala assim Olha Faz o seguinte Sai daqui Quando eu quiser ouvir novamente Eu vou te chamar Vou chamar você Pra que nós continuemos Esse diálogo Então O texto já começa dizendo Pra nós Que alguém Ou que um casal Tá ansioso Por ouvir o que Paulo Tem a pregar Eles querem ouvir Eles querem ouvir O que Paulo tem a dizer Mas a medida que Paulo vai discorrendo Vai falando sobre as coisas Do tempo vindouro Do tempo presente Do sacrifício de Cristo Do compromisso Que nós devemos ter Com esse sacrifício Esse Félix Não quer mais ouvir Né? Já tem um ensinamento E uma conversa Pra nós aqui Parece as vezes Que a gente quer Do evangelho O que aos nossos olhos É bom E aquilo que nos convida A um desafio Ah não Isso aí eu não quero não É Deus Até aqui O senhor pode tocar Mas aqui não Aqui pode deixar Que eu governo Que eu toco E aí Anderson O que dizer Sobre essa atitude De Félix Que a sua esposa Ele ouve o que é bom O que agrada E ele começa a perceber Que o discurso Tá ficando Não Que juízo Juízo vindou Não Ô Paulo Depois você volta O que dizer Sobre a atitude De Félix E o que dizer Sobre nós Quando temos Atitudes semelhantes Que não é mais Sobre você Não é sobre esse Salve-se né Que é esse convite Pra salve a todos E aí te convida Você abre mão mesmo Morrer pra si mesmo Aí o Félix Sem nós Dá esse grito Não quero sair Não dá Mas é complicado Realmente E é esse convite A conversa hoje Vai render Sobre esse Félix Interessante você Falar sobre isso Porque o Félix E sua esposa Eles estão ali Pra ouvir Paulo A pregação de Paulo E o Anderson Falou algo que é Uma verdade Hoje De certa forma O Evangelho Me entendam bem Tá muito atrativo Todo mundo quer ouvir Todo mundo quer ouvir Mas eles querem ouvir Esse Evangelho Que nós facilitamos O apóstolo Paulo Raíssa Ele não facilitou Ele não falou assim Quer saber Eu vou falar O que eles querem ouvir Que assim eu não perco eles Não, não Eu vou falar O que eles precisam ouvir Talvez o que eles querem ouvir E até mesmo O que eles não querem ouvir Paulo já começa Ensinando pra gente Nós que estamos aqui Nós Você Líder de GC Já começa ensinando Que nós não devemos Negociar A essência do Evangelho Pra termos ouvintes E houve um momento Na Bíblia Muito famoso João capítulo 6 Verso 66 Em diante Cristo começa a pregar Ali o Evangelho Começa a falar A multidão Vai embora E alguém fala assim Duro é esse discurso Quem é que pode suportá-lo Vamos embora Ao invés de Cristo falar assim Não, não, não Fiquem aqui Eu vou facilitar pra vocês Ele fala assim Ele olha pros discípulos E fala assim Vocês também não querem ir embora? Ele não tá facilitando Então parece Que O princípio também Pra nós Pelo menos Que exercemos liderança É entender que O trabalho Do Espírito de Deus É que vai fazer Com que essas pessoas Desejem ouvir Né Porque tem todo Um movimento Tem todo um movimento Intelectual E também natural Em que eu desejo Conhecer Ouvir E estudar Né Mas aquele movimento Que nós chamamos De conversão Ah, esse movimento Só Deus pode fazer E aqui o apóstolo Paulo tá pregando Pra um casal Que uma parte Eles querem ouvir E o restante Não, tem como Tem como não falar Sobre isso aqui É mais ou menos isso Né É como Como se eu fosse pregar Na nossa comunidade de fé Na nossa igreja E eu Os irmãos Disseram pra mim Pastor Pastor, tem como você Tem como você não pregar Estabelecida no coração No coração do homem Aí Félix fala assim Ah não Isso eu não Não, não Né E é engraçado porque Às vezes a gente quer ouvir Falar sobre Deus Até a parte em que nós falamos Sobre Deus Perdão Às vezes a gente quer ouvir Falar sobre Jesus Até a parte em que ele é salvador Mas a parte em que ele se revela Como o Senhor Como o dono da nossa vida Aí não Aí que você deixa E o que dizer sobre esse Cristo Raíssa Que não somente nos salvou Mas também nos convida A viver uma vida nele O que que você pensa Raíssa Quando você olha pra sua vida E fala assim É, a vida não é minha Eu queria Mas não posso Eu não posso Não devo Não Não é pra mim E aí? Quando nós avaliamos as escrituras Nós lemos lá Negue-se a si mesmo E tome a sua cruz O evangelho Jesus Cristo Ele amou Ele é um pai que cuida Mas o evangelho vai bem além disso Se trata bastante Da questão da renúncia E isso eu digo pra mim mesmo Todos os dias Eu olho no espelho e digo Raíssa Baixa a bola O governo é de Jesus Cristo É ele que tem que É o Espírito Santo Que tem que dominar Todas as atitudes As escolhas E aí é onde É onde entra a luta Contra a nossa própria carne A gente vai ouvir o Espírito Santo A gente vai ouvir Jesus Ou a gente vai ouvir a nós mesmos Nosso umbigo E à luz desse texto aqui A gente pode perceber Que uma igreja cheia de gente Não quer dizer nada às vezes Por quê? Ali pode ter muita gente Que foi àquela reunião Que foi àquele culto Pra ouvir o que lhe interessa O povo de Israel Durante muito tempo fez isso O povo de Israel Desde que saiu do Egito Ele vem ouvindo Deus Naquilo que é compatível Com os seus desejos E naquilo que não é compatível Ele diz Não, não Isso aqui a gente não quer ouvir não É por isso que a advertência Para esse povo hebreu É Não endureçam os vossos corações Quando por meio do Espírito Deus lhes falar Parece que Félix E a sua esposa Apesar de estarem Abertos a ouvir Eles estão abertos A ouvir Aquilo que lhes agrada E o Evangelho Tem esse compromisso De me agradar Então é denunciar Esse Deus E quando Esse Deus meu é convidado A ser quebrado Quando as minhas vontades São convidadas A ser renunciadas E se submeter A um Deus maior Aí realmente Você vê Se houve realmente Processos de conversão Se você tem O Senhorio de Cristo Ou você tem ele apenas Como um servo Que vai te dar As coisas que você precisa Na hora que você precisa E é engraçado então Olhar para a vida de Félix E sua esposa E perceber que era impossível Neste momento Que este homem E essa mulher Vivessem uma vida Por meio do Espírito Porque eles estão Pegando da pregação De Paulo O que lhes convém E o Evangelho Não nos permite isso Da forma que o Evangelho Vem cortando Como uma espada De verbos É assim que é Ele vem cortando Tratando Ele vem dizendo Que você tem valor Mas vem também Ele vem te diminuindo Dizendo que você tem valor Ele vem exaltando Cristo E te rebaixando Ele vem te colocando Num lugar De honra sim Porque Nós estamos assentados Com Cristo Nós estamos em Cristo Então Já começa errado Aqui A atitude de Félix É que eles não vão conseguir Viver pelo Espírito Se eles não Abraçarem O todo do Evangelho E aí Então O que diz pra nós Aqui O texto Como quem diz É que existe Na fala do Anderson O que se percebe É que é possível Que exista Um outro Evangelho E é possível Que exista Um outro Deus Porque nós criamos Um Deus Que responde ao nosso Prazer E criamos um Evangelho Que responde também Ao nosso desejo É como se nós Tivéssemos pego o Evangelho E tivéssemos dissolvido Ele na nossa vontade Ah não Mas Deus é Pai Ah não Mas Cristo morreu por mim Ah não Mas assim É paz e amor Eu lembro no meu GC Eu lembro no meu GC Que eu falei com um jovem No meu GC uma vez Falei assim Cara O Anderson tava nessa época Tá rindo porque ele sabe Eu falei com o irmão do GC Falei Cara Deus Você não pode ver uma vida assim Dessa forma Era um problema específico Não é compatível Com o cristianismo Aí ele falou assim Comigo Eu acho que Deus Tá pouco preocupado Com o que eu faço Ou deixo de fazer Falei não Deus tá preocupado Com cada milímetro Da sua existência Porque a sua vida Pertence a ele Mas essa dificuldade De entender Que a nossa vida Pertence a Deus É porque nós Ainda temos domínio Sobre ela Logo ainda somos Os nossos próprios deuses Né Agora quando o Evangelho É colocado Diante de nós A primeira coisa Que ele vai dizer Pra nós Ou um dos principais Convites É pra que nós Vivamos uma vida Pelo Espírito Quando Cristo Vai subir aos céus Ele fala assim Não vou deixar Vocês órfãos Dar-lhes Desei Alguém semelhante A mim Pra que ele Vos lembre Como vocês Devem viver Como é possível Viver de conformidade Com aquilo que Cristo Quer Sem o Espírito de Deus É impossível É impossível É impossível que nós Vivamos uma vida Que agrade A Deus Sem que esse próprio Deus dentro de nós Consiga manifestar Sua vontade E nos convencer De que o melhor É a vontade dele Porque tem essa briga Tem essa briga Ela acontece Ela é real demais Constantemente A gente tem que perceber Que o bem que a gente quer A gente não quer E o mal que a gente não quer Entenda bem A gente não quer o mal Pelo sacrifício de Cristo Porque se não fosse O sacrifício de Cristo Eu, pastor Rafa Mergulharia no mal E me afogaria De prazer ali É Cristo Quem traz a consciência De nós não querermos mais O que é mal Né Então Félix Quando ouve aquilo Que não é agradável Ah não É engraçado demais Porque a gente pode estar Numa igreja Onde tem milhares de pessoas Num culto cheio de gente Até que a mensagem Desagrade Quando é que a mensagem Passa a desagradar O Anderson Tô com aquilo que dói em nós Né Tipo assim Nós temos uma paixão Pra aquilo que é Pra essa busca Eu sei que Pra grande felicidade Então tudo aquilo que É contra isso Que gera sofrimento Gera dor Gera renúncia Ao que não nos agrada Muito não E o evangelho Vem falar isso E quando o evangelho É colocado dentro de nós O que nós percebemos Várias vezes É que No princípio Ele vai nos tratando Com o valor que nós temos E foi atribuído a nós Pelo sacrifício de Cristo E num dado momento Ele começa a revelar O que nós somos As nossas debilidades Os nossos pecados E problemas Por exemplo A explanação do evangelho Ela nos arranca Dos extremos O extremo de que Porque eu levantei a mão Porque eu fiz isso Deus me ama E eu sou salvo Me arranca desse extremo E fala assim Não, 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 não Se eu levantar Você só levantou a mão Porque alguém Te deu uma cotovelada Alguém chamado Espírito Santo E ela me arranca De um outro extremo Então eu não faço nada Então eu sento aqui E Deus faz tudo E me coloca num lugar Onde eu correspondo Ao que Deus está fazendo Onde a minha vida Corresponde a isso tudo Por quê? Porque Deus Outorgou Nos deu O seu Espírito E ele não nos deu O Espírito Santo Para que nós pudéssemos Engrandecer E dizer assim Eu tenho o Espírito Santo Ei, ei Eu tenho o Espírito Não, não O Espírito de Deus Foi dado a nós Para que nós tivéssemos Discernimento Para que nós pudéssemos Vencer Esse pecado Que tão de perto Nos rodeia Para que nós pudéssemos Viver numa vida Compatível Compatível com a pregação A nossa pregação E com a pregação Do evangelho Então Nós precisamos também Avaliar essa questão De nós selecionarmos Do evangelho O que a gente quer ouvir O que a gente não quer Ah, isso aqui Eu não quero ouvir Não, o evangelho Eu falei isso Num dos nossos cultos Que o evangelho Vai nos colocar Num lugar de falência Afim de dizer pra você Você não consegue Sem Deus Você não pode Sem o Espírito de Deus E aí O que nós devemos fazer então? Viver uma vida então Mergulhada Viver uma vida então Submersa Imersa Nesse Deus Que habita em mim E que me permite Me capacita E como é bom saber Que Deus capacita a gente A viver a vontade dele Porque aqueles que estão Em ignorância Que são inconscientes Beleza Deus vai mandar alguém Pra poder pregar-lhes o evangelho E vai se revelar A estes Enfim Mas nós que já fomos Iluminados por essa luz Félix e sua esposa Estão ouvindo a pregação A luz está ali Começando a brilhar Pra eles A luz começa a brilhar De tal forma Que Félix percebe Que opa Não estou disposto A abrir mão da minha vida Começa a brilhar Começa a denunciar Começa a denunciar Começa a ver E é o que fica visível aqui Félix não quer abdicar Da sua vida Das suas escolhas Do seu prazer Não Paulo Beleza Quando eu quiser você Eu te chamo de volta Parece as vezes Que a gente coloca o evangelho Não O Espírito Santo Não Deus Fica aqui de lado aqui Quando eu precisar de você Eu volto a falar contigo Isso não é viver Uma vida submersa Ou uma vida De piedade Ou uma vida Segundo o Espírito de Deus Não estou aqui dizendo Que quem vive Segundo o Espírito de Deus Não erra Não peca Não Erra e peca Enfim É um ser humano Mas essa pessoa Tem consciência Primeiro consciência De que existe um advogado Para os nossos pecados Segundo uma consciência De que Deus nos ama Quando nós ainda Éramos pecadores Terceiro uma consciência De que nós temos Liberdade De nos aproximar De Deus Sem acusação alguma Um texto Que me chama muito A atenção Que talvez seja um texto Muito bom Para essa temática aqui É o texto de Romanos 8 Romanos 8 O apóstolo Paulo Vai desejar Falar aos irmãos de Roma Sobre a vida No Espírito Portanto Agora Já não há Condenação Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Porque por meio De Cristo A lei do Espírito Da vida Me libertou Da lei do pecado E da morte Porque aquilo Que a lei Fora incapaz De fazer Por estar Enfraquecida Pela carne Deus o fez Enviando Seu próprio Filho A semelhança Do homem Pecador Como oferta Pelo pecado E assim E assim Condenou O pecado Na carne A fim De que As justas Exigências Da lei Fossem Plenamente Satisfeitas Em nós Que não Vivemos Segundo a carne Mas segundo O Espírito Interessante Que o apóstolo Paulo Quando fala Sobre essa vida No Espírito Ele nos convida A abdicar Do que nós somos Ou do que nós pensamos ser E dentro desse abdicar Tem também O abandono Das buscas Por prazer Das buscas Em suprir Em realizar Os nossos desejos Porque tudo isso Ou boa parte disso Ou às vezes Quase isso Ou quase tudo isso Por muitas vezes Vai na contramão Do que Deus pretende Do que Deus deseja É claro Que quando O Evangelho É exposto Ou quando a gente Vai ouvir alguém A gente quer ouvir Isso é natural Do homem pós a queda A gente quer ouvir O que não interessa a gente A gente quer ouvir De um Deus Amor De um Deus Que é pai De um Deus Que perdoa A gente não quer ouvir Ou a gente não quer Se comprometer Com a parte Em que esse Deus Nos convida A um compromisso Parece às vezes Que o Espírito Santo É um presente Que foi dado a nós Pra que nós possamos falar Eu tenho o Espírito Santo Mas o Espírito Santo Foi dado a nós Pra que nós tivéssemos A capacidade De viver uma vida Que correspondesse A vontade de Deus Essa é a missão dele Então É viver Pelo Espírito É colocar Ou empenhar A sua vida Em viver A vontade de Deus E não Em práticas religiosas Ou moralistas Nada a ver com isso Interessante Que quando o apóstolo Paulo vai continuar Falando isso aos Gálatas Ele vai explicar Sobre isso Sobre essa dificuldade Entre o Espírito A carne Viver no Espírito E abdicar A Cristo Na carne Ele vai associar Tudo que é a carne A morte A pecado A lei E tudo que ele fala Sobre viver no Espírito Ele vai associar A vida A renúncia Então quando você nos convida A vida realmente É contra o pecado É contra a morte Ele vai nos convidando A renunciar isso Aí ele fala só Que aqueles que vivem Do Espírito Dele vem os frutos Que aí são denunciados Aqueles que vivem do Espírito Como viver no Espírito então Já que a gente falou Que não é uma coisa espiritual Já que não são os dons Que a gente acha Que viver no Espírito É aquele que fala muito Em línguas Aquele que é super Aparentemente poderoso Na sua eloquência Nos seus dons Ele fala só Aquele que tem Esse fruto Que o próprio Espírito Provoca em nós Que é a mansidão A temperança O domínio próprio O amor E as outras coisas É fruto Da carne mesmo E é justamente Contra isso Que Félix Ele está lutando Quando Ele ouve A mensagem Parece que Uma parte dela Agrada a ele Mas o restante Da mensagem Ou a continuidade Parece que ele Não quer dar espaço Ou ele não quer ser Essa pessoa Ou ele não está Disposto a se sujeitar E aí você percebe Que o papel Do Espírito Santo O papel do Espírito De Deus em nós É nos transformar Em imagem do Filho De Deus E para isso Vai ter muito confronto Porque a gente Está em oposição Nós estamos Pós-queda Originalmente Em oposição A vontade de Deus A gente milita Contra a vontade De Deus E somente Por causa Do Espírito De Deus Que a gente Tem essa capacidade De responder Positivamente Como quem diz Para Deus Faz tua vontade Em mim Faz teu querer Em mim Não mais a mim Mesmo Não mais a minha Vontade O apóstolo Paulo Ele vai Falar isso Em vários momentos Não somente Aqui para Félix Mas em várias cartas De Paulo Ele vai nos convidar Ele fala isso Para os irmãos De Roma Para os irmãos Da região da Galáxia Ele fala isso Para os irmãos Vivessem pelo Espírito Parece que é fundamental É primordial E não existe Cristão E cristianismo Que não se inicie Por essa vivência No Espírito Porque quem dá sentido Quem dá significado Quem nos revela A vontade de Deus Ou quem Quem nos faz Compreender o texto Bíblico Quem nos faz Perdoar O que é imperdoável Quem nos faz Amar o adversário Quem nos faz Interceder Por quem nos persegue Tudo isso Ou Tudo Nós falamos Em um dos nossos G6 Nas palavras de Tiago Mostre-me a tua fé Que eu te mostro As minhas obras A gente só é capaz De realizar Obras boas E compatíveis Com a vontade de Deus Por meio Do Espírito Até orar A gente não sabe A Bíblia fala Que ele que ora Por nós Ele que intercede Por nós E é uma confusão Porque assim Porque vocês não sabem Como falar com Deus Deus Espírito Fala com alguém Da divindade Ou fala com ele mesmo Deus fala com Deus Por causa de você Você vê só como é Que é gracioso Esse desejo de Deus De se revelar plenamente A gente percebe aqui Que Félix Ele não E a sua esposa Eles não querem abraçar A totalidade do Evangelho Isso é um perigo Nos nossos dias É um perigo Porque a gente está sempre Ou a gente está tirando Muita coisa do Evangelho E colocando muita coisa É verdade sim Que ao longo dos últimos anos Nós colocamos uma carga religiosa De práticas religiosas E vazias no Evangelho Nós colocamos uma carga De coisas moralistas De não isso Não aquilo Mas nós também Estamos tirando Muitas coisas Que fazem parte Da piedade cristã Da vida Que Cristo propõe a nós Não é questionar Todo mundo pode questionar É desvalorizar Aquilo que seria Um desejo Muitos Reconhecem Que Cristo é o caminho Para a vida eterna Mas não que estão dispostos A sacrificar Suas paixões Os seus desejos Ou sua própria vontade E com isso Acabam resistindo A Deus Ou seja Saber sobre Cristo Ou conhecer O que Ele é O que Ele pode fazer Não é o suficiente E isso não nos torna cristãos Não nos torna Acho que cristianismo Então tem a ver Com essa vida Que foi alcançada E está constantemente Sendo achada Encontrada Nesse lugar De confiança Em Deus Engraçado porque A gente consegue Confiar em Cristo Como salvador Mas a gente não consegue Confiar nele Como o dono Da nossa vida Como aquele que Diz para nós Eu sei O que eu tenho Para vocês Ou eu sei Exatamente O que é melhor Que você Viva Como uma canção Que já foi cantada Deus sabe o que é melhor Para mim Deus sabe o que é melhor Para nós Nós deveríamos então Nesse movimento De apresentação Para nós E para os demais Do evangelho Sujeitar a nossa vida E reconhecer Não é nós Não, não Nós não podemos Sem Deus Você não pode Sem Deus E aí Uma das perguntas Que a lição Faz para a gente São várias perguntas Que muitas pessoas Vão à igreja Participam dos louvores Mas em casa Vivem super mal Com seus familiares Com seu esposo Com seus esposas Com seus filhos Muitos vão à igreja E vivem uma Uma espiritualidade Que está somente Dentro do templo ali E a pergunta Que a lição faz Você faz culto A pergunta que a lição Propõe para nós É Para você Você faz culto doméstico Faz culto em casa Com a sua esposa Com seu esposo Com seus filhos Com seus pais É engraçado Porque Às vezes a gente Fica aguardando Que o pastor Saia lá de não sei de onde Num tempo de pandemia E leve a ceia Lá pra gente Ah, porque Ninguém veio aqui em casa Trazer a ceia Irmão, irmã Você está em casa O véu do templo Foi rasgado Simbolizando que Todo mundo tem Livre acesso Viva uma espiritualidade Movida pelo próprio Deus Que te permite Ser livre em Deus Em casa mesmo Não A gente às vezes Está aprisionado A uma religião Que nos convida A viver Algumas realidades Em lugares específicos É como se Deus Estivesse atrelado Ou vinculado Somente a alguns lugares Isso é uma verdade Porque nós vinculamos E atrelamos Deus A algumas áreas Simplesmente Da nossa vida Aquilo que Eu não sou muito fã Não gosto muito Deus pode entrar E mexer Agora, aquilo que eu sou Apaixonado É uma paixão Ah não, Deus Aqui não Eu lembro de quando Eu comecei a fazer Alguns propósitos De me abster De algumas coisas E eu fazia de tudo Até que chegou um dia Que eu fiz um propósito De me abster De feijão preto Eu nunca me senti Tão mal E eu falei assim Cara, eu não consigo Ficar sem feijão preto Que dirás outras coisas E essa Você percebe o quanto Que você milita Contra Deus E você consegue Perceber isso Quando você se Se disponibiliza A abdicar de algo Que você não Está te fazendo bem Nós falamos aqui No GC Sobre redes sociais Lembra que eu falei assim Se você não consegue Ter uma rede social Não tenha Tem gente que não consegue Abdicar da sua rede social E aí E às vezes Há essa incapacidade Ou essa indisposição De abdicar de algumas coisas Que são paixões É o que nos faz É o que nos faz Viver à margem Dessa vida com Deus Ou dessa vida Pelo Espírito Por quê? Porque ou eu abraço Deus e a sua vontade Ou o Evangelho E a vontade de Deus Eu abraço Eu abraço A minha própria vontade E os meus deleitos O meu prazer E você percebe Na Bíblia Que por meio Da vida de Jesus Que essa vida Pelo Espírito É um movimento Que vai na contramão Da nossa vontade Do nosso prazer Na oração de Jesus Pai, se possível Aparta de mim Esse cálice Mas que contudo Se cumpra a tua vontade Então se o cálice É um problema Ou se o meu desejo Se o cálice é um problema E o meu desejo É não passar por esse problema Ainda assim Eu me sujeito A vontade de Deus Por quê? Porque pelo Espírito de Deus Eu sou fortalecido A enfrentar E a viver E a vencer Às vezes Sempre Nós sempre vamos vencer No final Ok? E a vencer Essas tribulações E dificuldades A gente não pode Às vezes A gente não consegue Abrir mão das paixões Porque a gente está pensando No presente século Nisso aqui Só que isso aqui fica Isso aqui vai ficar Ah, mas eu não aproveitei A minha vida Até mesmo preso Nessa visão Do que é bom E do que é mal A gente tem uma visão Muito limitada Do que é bom E do que é mal Para a gente Sendo que próprio Davi Fala que Deus está Acima do bem e do mal Nós temos uma visão Bem linear Do que é agradável Do que é ruim Para nós Mas algumas coisas Que Deus nos proporciona E nos convida A fazer E a ter mesmo Participar O nosso olhar É ruim Mas para ele É bom Ele não tem Sentimento de bondade Ele é bom Na verdade Nós que vemos isso E principalmente agora Na modernidade Que a gente tem Essa pegada Meio coach Que vão para cima É isso mesmo Tudo para o alto E que com Deus É só prosperidade É coisa boa Quando ele nos convida A morrer A renegar A perder Às vezes quando ele nos convida Abdicar de si mesmo Quando ele nos proporciona Principalmente agora Na pandemia Nós vemos muito isso Pessoas perdendo coisas Perdendo posições Perdendo status E a pessoa fala assim Poxa Onde Deus está nisso? Mas Deus também está nisso Deus ele eleva É ele que abate É ele que muda posições E diante disso É submeter Essa soberania dele Como ele está no controle De tudo isso Parece que alguns textos Da Bíblia Que convida o homem A abdicar De quem ele pensa ser Do que ele tem Ficaram no Velho Testamento Ficaram para lá Parece que Dar a outra face Não é literal Andar a segunda milha Não A gente começou A construir muitas desculpas Para não viver De acordo com a vontade de Deus E o pior Que isso ocasionou É que Nós continuamos vivendo Melhor Que nós não conseguimos Perceber às vezes A ausência de Deus Em lugares onde nós estamos Apesar De nós estarmos envolto Ou em torno do nome Dele Sim Porque não adianta Existe um compromisso O Evangelho Nos convida a um compromisso Cristo ele está tão comprometido Com a vontade do Pai Que em João capítulo 5 Ele fala assim Eu não vim fazer minha vontade Eu vim fazer a vontade Do meu Pai Ele morre pela vontade do Pai Que é de nos alcançar Uma vez que esse Evangelho Ou que essa mensagem Chega a nós Nós precisamos entender Que há um compromisso Que ela pede para nós Não tem como mais Compactuar Ou tentar Carregar as duas realidades Não tem como Nós precisamos abdicar Entendam uma coisa Deus consegue compreender Quem peca Quem erra E quem cai Mas quem está na direção certa Aquele que está com o coração Soberbo Altivo Na contramão da vontade de Deus Aí é outra realidade Então aqui a gente não está discutindo Ou conversando Ou falando sobre aqueles que Erram E que tem dificuldade Estão num processo Num processo Não A realidade é Se você está num processo E está sendo aperfeiçoado Você vai errar Você vai militar contra Deus Às vezes vai Entre aspas Vencer essa guerra E fazer a sua vontade Isso aqui é normal O problema é quando A gente começa A negligenciar A apagar A determinar O que é bom E o que é ruim Isso aqui Eu quero ouvir Isso aqui não Porque como um pai Deus como um pai Ele vai revelar a sua face Das mais variadas formas A gente tem apreço Pela face do pai Que faz aquilo que a gente quer Ou o pai que não tivemos Ou o pai que não tivemos E isso não é viver pelo espírito Viver pelo espírito É perceber que Deus Quando açoita É como o pai Viver pelo espírito É entender que Tem uma luta constante Existe uma luta constante E vencer essa luta Me entenda bem Você que está em casa Vencer essa luta Talvez não seja Não cair Vencer essa luta Talvez seja Permanecer com os olhos Fixos no Senhor Porque cair O homem O ser humano vai cair É para onde eu estou olhando É em quem eu estou segurando Quando eu caio Quando eu erro Aí muda tudo Então Raíssa Viver pelo espírito É ser perfeito Na verdade Viver pelo espírito É ter relacionamento Com Deus E quando a gente fala Sobre relacionamento É entrega É você renunciar A sua vontade E muitas das vezes Se submeter A aquela vontade Aquele governo Sabe É deixar ser direcionado Por alguém No caso Jesus O Espírito Santo É estar sensíveis A voz dele É engraçado Porque Félix e sua esposa Ao mesmo tempo Que eles abrem A sua casa Para ouvir o Evangelho Eles No exato momento Em que o Evangelho Começa a tocar Naquilo que para eles É de valor Coisas das quais Eles não estão dispostos A abrir mão Tipo Ananias e Safira Eles mandam Paulo embora Isso não está muito longe Do que nós vivemos Do que eu Rafael vivo Do que você possa estar vivendo O Anderson falou no início A gente tem que procurar O Félix em nós E é uma verdade Porque O Evangelho Vem para tocar Na totalidade do ser humano Na totalidade do ser humano Se você Ouve um Evangelho Que só quer te deixar rico Ou que só quer te fazer Ajudar os pobres Está faltando algo aí O Evangelho Tem por propósito Tocar no ser total Do homem Da mulher Da pessoa Afim de que Nós possamos ser Expostos totalmente A uma nova possibilidade De vida Então A primeira coisa Que o texto Está ensinando Para a gente É sobre essa disposição Que deve haver em nós De sermos confrontados Pelo Evangelho O Evangelho Não vai massagear o ego E aí É onde a gente Tem que confrontar Os nossos cultos Cheios de gente Porque Se para ter um culto Cheio Se para ter um GC Cheio de gente Se para ter uma reunião Cheia de gente Eu tenho que negligenciar As verdades do Evangelho Ou dissolver Esse Evangelho Em qualquer coisa Está custando muito caro Por que está custando muito caro Porque Muita gente Vai participar De um culto Ou de uma reunião Ou de um GC Que não vai haver Manifestação de Deus E por isso também Não vai haver Transformação de vida Porque o que se tem ali É o que O homem Rafael Deseja dizer Para o homem Não sei quem Não se tem ali A vontade de Deus Manifesta explícita Não se tem ali Sequer um coração sujeito Eu enquanto pastor Eu sou desafiado Sempre quando vou montar Um sermão Uma pregação A não dizer o que eu quero No sentido de que Eu não posso tentar Satisfazer a minha vontade E agradar a minha carne Também na pregação do Evangelho Eu preciso ser Engraçado Porque A gente vai pregar Algumas coisas Que vai ferir a gente Por isso que eu não sou Eu não sou a favor Daquela filosofia De Eu não posso cantar Isso porque eu não vivo Não posso pregar Isso porque eu não vivo Não Eu tenho que pregar Mesmo Porque eu estou No exercício Para tentar viver Porque quando a gente Está pregando É engraçado Porque isso é perigoso Porque se eu só prego O que eu vivo Eu só prego A partir do que eu sou bom Não Eu prego Uma mensagem Que me Que mostra O quão pequeno eu sou E que me coloca Na condição de Necessitado Ou de dependente De Deus E Deus Se revela a mim Como Deus Que por meio Do seu Espírito É capaz Tem todo o poder E capacidade De me fazer Viver E cumprir A sua vontade E aí aquele argumento De eu não posso Eu não consigo Às vezes a gente fica Muito travado Nesse olhar Para nós Ah eu não consigo Deus Gideão Moisés E vários outros Jeremias Eu não posso É não pode Pode mesmo não Você que está participando Com a gente de casa Você não pode Você acha que você levantou a mão E pela sua decisão Tudo mudou Não, não, não Você nunca pôde Sempre foi Deus No início foi Deus No meio é Deus No fim será Deus Sempre é Deus Para que a glória seja dele Para que nós Não nos cansemos Porque é muito ruim Lutar contra um pecado Contra uma falha Contra uma debilidade Contra a carne E se ver sempre caindo Às vezes as mesmas coisas Onde então Que você encontra Onde é que nós encontramos Então esse lugar De refrigério Esse lugar de renovo No fato de que Deus Nos deu o seu No fato de que Deus Nos deu o seu Espírito E nós podemos Recomeçar sempre Então o problema Não é cair O problema É viver uma vida Aquém do Espírito de Deus Homens alheios À vida de Deus A palavra vai dizer Homens que não querem saber O que Deus pretende Não, o que importa É a minha vontade O que nós vemos hoje Na caminhada Com o suposto Deus São homens e mulheres Gritando para Deus A vida é minha E eu faço o que eu quiser Só que a vida Não é sua A vida não é minha A vida não é nossa A vida é de Deus Porque no princípio Foi Ele quem deu E é Ele quem mantém Até aqui Eu quero orar por você Para que a sua vida Seja achada Nessa confiança De que Deus Nos deu o seu Espírito Afim de que pudéssemos Ser um pouco melhor Um pouco melhor E eu queria pedir Para que você tivesse Paciência com o processo De Deus E que não examinasse A vida do outro Não examinasse A vida do outro A luz do seu processo Você venceu Umas fraquezas O outro não Mas o outro Venceu algumas Que você ainda não E todos nós Pelo Espírito de Deus Estamos caminhando Em direção a essa luz Que ao mesmo tempo Que nos ilumina Mostra que sem Deus Nós não podemos Por favor Feche seus olhos Senhor Nós reconhecemos A tua grandeza Mais uma vez E nós reconhecemos A bênção Que é O teu Espírito Habitando em nós Nos capacitando A responder Positivamente A tua vontade Nos capacitando A obedecer Obedecer Nos capacitando A negligenciar Nossas vontades A abrir mão Da nossa cara A negarmos A nós mesmos E ir após O Senhor Tendo tomado A nossa cruz E sermos chamados De filhos e filhas De cristãos Eu oro o Pai Para que cada irmão Cada irmã Que está participando Com a gente Tenha esse entendimento De que a vida Não é dela Não é dele A vida é tua Toda a vida é tua O fôlego De vida é teu Por isso nós Te entregamos As nossas vidas Te devolvemos O controle Dessa vida Pai Te dizemos Por favor Nós não queremos Controlar a nossa vida Esteja à frente Em nome de Jesus Amém E amém Raíssa Jesus Então traga-me Pra mais perto E leva-me Mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu coração O teu amor É tão mais doce Que tudo Que eu já provei Eu quero conhecer Teu coração Então traga-me Pra mais perto E leva-me Mais profundo Deus Eu quero conhecer Teu coração O teu amor É tão mais doce Que tudo Que eu já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Eu quero conhecer Teu coração